Caminhoneiro era contratado para fazer fretes e levar cargas a um destino, mas os produtos não chegavam. Pelo contrário, tudo era desviado da rota e acabava indo para galpões, para depois ser vendidos a receptadores. Os furtos das cargas eram feitos com um esquema sofisticado de uma quadrilha organizada. Os bandidos só não imaginavam que seriam descobertos. Mais de um milhão de reais em mercadorias apreendidas depois que o esquema de desvio de cargas foi descoberto pela polícia militar. O grupo criminoso tinha um caminhoneiro cadastrado em uma plataforma de entregas. Ele era contratado por várias empresas para fazer o serviço de frete para várias partes do país. A última carga era de barcos e canoas, destino final o estado do Pará. Mas no dia seguinte, ele decidiu aceitar uma nova carga, agora para o Rio Grande do Sul. Porém, o empresário que fez esse contrato achou estranho, porque ele deveria estar viajando e não pegando uma nova carga. Por isso, decidiu não entregar os produtos para o caminhoneiro. Foi o que chamou a atenção das vítimas. Eles então entraram em contato com a polícia militar e nós conseguimos então fazer a prisão desse indivíduo e recuperar mais de um milhão de reais em mercadorias extraviadas. O motorista do caminhão de 29 anos tinha carteira nacional de habilitação, mas era falsa. Segundo as informações apuradas pela polícia militar, ele recebia 5% do valor de cada frete desviado. E o caminhão baú dirigido por ele tinha um registro de furto na cidade de Valparaíso de Goiás, região do entorno do Distrito Federal. Como ele é um indivíduo que já tem outras passagens de associação criminosa e de furto, a gente acredita que ele tenha bastante tempo fazendo essa prática. Em Abadia de Goiás, funcionava o galpão, para onde as cargas eram levadas e guardadas até que fossem vendidas. Ao todo, foram apreendidos três canoas, um barco, quatro tendas grandes, armários móveis e mais de 200 cadeiras de escritório. Até o momento, três vítimas identificaram o preso. O que se percebe nessa ocorrência foi que já havia, sim, todo um esquema montado. Havia esse galpão já pronto para receber essa mercadoria. Lá estavam outras mercadorias furtadas ou desviadas em outros momentos, bem acondicionadas. É o que a gente consegue perceber nessa ocorrência. A Polícia Civil pode, através dessa ocorrência da Polícia Militar, prender outras pessoas.